Oi gente só finge que esse vídeo ele foi criado em ele foi criado em ele foi criado em ele foi vinte e dois mesmo agora eu vou começar o episódio o Word tirou zero na prova o U tirou zero na prova o U tirou zero na prova hoje eu tô na hora de você ir pra escola tá bom pelo Lucas pois então primeiro vou tomar seu banho gente lembrando que que o hoje ele estuda ela estuda de ela estuda de tarde tá porque já é 14 de 23 ó já é 14 de 23 já ela e a outra estuda de tarde tá não estuda de manhã porque de manhã ela acorda para fazer as coisas tomar café da manhã e tudo mais tá bom gente depois tomar banho pronto agora vai colocar seu uniforme primeiro pode se enxugar comer melhor porque eu vou ficar ficando com fome tá bom já comi agora eu vou colocar meu uniforme tá bom mas qual é seu uniforme uniforme o meu uniforme é esse não esse é vestido o meu uniforme é isso e o meu uniforme é isso aqui ó porque isso não é esse não porque fica vestido então então isso aqui ó isso aqui isso aqui não é um vestido tá e não uma camisa e isso vai ser o uniforme do outro tá para ele para ela ir para escola só tem seis anos ela só vai à escola com seis anos tá bom gente pronto agora 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 bota aqui ó bota aqui não sei não vai sem chapéu não vai com o chapéu mesmo gente só pedir que o outro tá com os cílios tá e não e não só pedir que o outro tá com os cílios tá ela é uma menina e não é uma menina e não é uma menina e não é uma menina tá agora agora vai para agora vai para agora vai para a escola agora vai para a escola você você vai ter que ir para a escola porque porque hoje tem hoje tem aula para você gente está bom tchau gente pronto já entrei aqui já já cheguei na escola tá bom tchau hoje tchau Gente, só que isso aqui é uma escola, tá? E não uma casa, tá bom, gente? Pronto, cheguei na escola Agora vamos sentar pra professora Pra professora chegar Não, é a professora mesmo Tá bom Vamos sentar aqui Depois Boa tarde, alunos Alunos de Boa tarde, alunos de 6 anos Boa tarde, professora Então tá, alunos Vamos começar nossa aula Primeiro, agora, façam essas provas É que eu vou dar as provas pra vocês E eu quero que vocês façam essas provas, tá bom? Tá bom, eu vou fazer Você tá gravando? Enquanto isso, eu vou no banheiro Rápido Enquanto isso, eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom Pode ir pro banheiro Porque eu não sei mais fazer tarefa O que você disse, menina? Nada Eu vou fazer a prova Vou pedir a ajuda de vocês Ei O que que foi, Word? Por que você tá me chamando a gente? Por que você tá chamando a gente? Vocês podem me ajudar a fazer a prova? Porque eu não consigo Não Eu vou Essa prova Essa prova é sua Você tem que fazer sozinha Ah, não Depois Pronto, já cheguei Agora Agora eu vou pegar as suas provas Pra ver se vocês fizeram Primeiro eu vou pegar do primeiro aluno O O O O O O primeiro aluno tirou Dez Ei O O O outro aluno tirou Nove Não, oito Não, nove Mesmo Ei E o mais outro aluno Tirou Oito Ei Pronto Pronto Agora deixa eu ver a do Word Tá bom O Word tirou Calma aí Deixa eu pegar aqui a prova Pra ver aqui Pra ver aqui Pra ver aqui Que Que nota que ele tirou Pronto O Word tirou Zero O que? Zero 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 Cinco Zero 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 E zero Porque você não me Porque você não estudou pra prova Ai Não, 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 não Isso não pode estar acontecendo com Senão beluga Senão Senão meu Senão Senão beluga Senão Senão as pessoas podem Me Senão eu posso apanhar Não vai apanhar nada não Onde? Vai apanhar assim Não Vai apanhar assim Não Vai Vai apanhar assim Não, para Para de riscar isso Para de riscar isso Word Não vou parar de riscar Para o Word Você fica Você fica fazendo Você fica perdendo seus vídeos todos No 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 celular do Pedro Lucas Porque Porque você fica tirando Notas Notas Baixas Mas você não pode tirar Notas Baixas Viu? Tá bom Eu não vou tirar Desculpa Para ter tirado Notas Baixas Nada Desculpas Hora do lanche Lancha Agora 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 Pode Agora Come Essas comidas Qual é a sua lancheira Hoje? A minha É A minha É roxa Tá bom Hoje? Fica segurando Aí a lancheira A sua lancheira Aqui Fica aí Segura Gente Só imagina que o outro Tá com o uniforme Tá? Ainda E só imagina que o outro Tá com o uniforme Ainda A mão dele A mão dela Tá? Só imagina que a Só imagina que a Que a Que essa parte da mão dela Tá Tá igual ao uniforme Tá? Dela Tá bom Agora Pega a sua lancheira Para lanchar Ê Agora Vou lanchar Calma Calma aí Que eu vou Ver aqui o lanche Calma aí Que eu vou Calma Ver aqui o lanche Com doce Ô Rod O que você Trouxe de lanche Hoje? Eu Trouxe Batatas Fritas Tá bom Pode comer Suas batatas Fritas Gente Só O discurso Tá com fome Tá? E não Ela está Cheia Tá? Ela está Com fome Tá bom Gente? Agora Começa Batatinha Frita Vixe Você não quer mais Não Batata Frita Não quero mais Ai minha Barrinha Não quer comer Batata Frita Não estou Comendo Pizza Tá bom Eu gosto Muito De pizza Você gosta De pizza? Vixe Ficou sujo Vai tomar Seu banho Você não pode sujar Na hora Na hora Que você Está lanchando Não Não pode sujar Na hora Que você Está lanchando Não Porque Toda hora Que você Lanchar Você Pode Se sujar Fazer cocô Na cueca Fazer cocô No chão Né? Sim Agora Come isso A pizza Pronto Come mais Eu não quero comer Mais Já estou cheio Você não está cheio De nada Estou cheio Sim Ah Ah Então Você não quer comer Mais Não? Não Então tá bom Pode sim Agora Agora Eu vou ligar Para Agora Eu vou ligar Para Pro Peruncus Para ele Para ele Vim te buscar Porque você Tirou nada Baixa Não Pronto Agora Eu vou ligar Para Agora Eu vou ligar Para 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 ele Vim te buscar Porque você Tirou nada Baixa Não Vou ligar Assim O meu celular É Roxo Não Meu celular É rosa Meu celular É rosa Isso Meu celular É Meu celular É rosa Agora Eu vou ligar Para Para ele Para ele Vim te buscar Não 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 Liga Eu vou ligar Sim Eu vou ligar Sim Para Vou ligar Sim Para ele Porque você Tirou nada Baixa Vou ligar Sim Para ele Porque você Tirou nada Baixa Agora Eu vou ligar Para ele Vou ligar Vou ligar Para ele Sim Não Liga Eu vou ligar Para ele Sim Eu vou ligar Para ele Sim E pare De fazer Birra Você só tem Seis anos E não Quatro anos Não Não liga Não liga Não 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 Vou ligar Sim Sim Pronto Já liguei Agora Não adianta Mais Você Falar Não Para Para eu Não Para eu Não ligar Para o Pedro Lucas Para o seu Não Não Tu 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 Hum 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 Pó Vixi Ah Meu celular Né Agora Você vai Agora Pare com isso Estou muito bravo Com você Brava com você Tu 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 Hum 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 Alô Pedro Lucas Olá Eu sou o Pedro Lucas E você Você é a professora do hoje? Sou sim Você tem quantos anos Pedro Lucas? Eu acho que eu tenho 8 E qual é o seu aniversário? O meu ano dia 7 de janeiro E o seu ano de nascimento? O meu ano dia 7 de janeiro 2014 Como assim? Ah tá É que sabe O hoje tirou nata baixa Só porque ele Só porque eu tava no banheiro É o que? Ai já Já vou Já tô indo buscar ele Tá Tá bom Já tô indo buscar ela Tá bom Tchau Tchau Tum Pronto Já liguei pra Pra o Pedro Lucas Pra ele Agora arruma suas coisas Pra você aí O Pedro Lucas Vem te buscar Ai Tá bom Você é muito chata O que você disse menina? Nada Não falei nada Ah bom Agora Agora pega minha Minha lancheira Vou pegar Minha lancheira Minha lancheira Pronto Agora vou guardar Minha lancheira Na minha bolsa Na minha mochila Que a minha mochila é Minha mochila é Dessa cor aqui Pronto Já tô indo aqui Já tô indo Porque Porque você sabe que Porque você sabe que Você não pode tirar nata baixa Você Porque você ainda é criança Criança Uma menina Né? É Eu sou sim Tá bom Pode ser Pronto Pronto Hoje Já cheguei Agora Vamos embora Não Não fiz nada Fez sim Lord Você tirou Nata baixa Que o Que o professor Que a professora Ligou pra mim E ela falou Que você tirou Nata baixa Pra Eu falei Pra você Pra eu Te buscar Agora Vamos embora Logo Você tá de castigo Por um Você tá de castigo Por Você tá de castigo Por um Por um Por três meses Sem Por três meses Sem 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 ficar Sem ficar Assistindo televisão Vamos embora Vamos embora Logo Ai tá bom Você é muito chato Perú O que você disse Menina Claro Tá bom Agora vamos embora Quando a gente Quando a gente Chegar em casa A gente vai ter Uma conversa Série Com você Não Chegamos Em casa Agora Vamos Agora vamos Fazer essa conversa É o que que foi Fazer essa conversa Ô Ô Jumper O que que foi O que que foi Pra Lucas Desce Você quer Participar Na conversa Série Ou não Não Sim Quer dizer Então Senta aqui No lugar Senta aqui No lugar Jumper Tá bom Senta aqui Nesse Lugar Senta aqui Nesse Lugar Deixa Deixa Só Fixa Que 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 O Jumper Tá aí Tá Os olhos Dele Pronto Já sentei Aqui Olha como eu estou Todo mundo Desamigado Com ela Isso Jumper Pode ficar brava Com ela Você só tem 14 anos E ela E a Woody só tem 6 anos Não Woody Por que você Tirou Nota 0 Nota baixa É que Porque Ah É que Porque Eu quis É que É que É porque Eu quis É que É porque Eu quis Porra De volta aqui A conversa Série não acabou Volta pra conversa Agora Volta pra conversa Agora Volta pra conversa Agora Não 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 Pronto Te peguei Agora não adianta mais Você Sair da conversa Série Não Pronto Agora Agora Se sentar Ai Vou Ai Meu Deus do céu Eu vou tampar Ai Eu vou tampar O O O ouvido Eu vou tampar O ouvido Calma aí Eu vou tampar O ouvido Calma aí Eu vou tampar O ouvido Calma aí Calma aí Eu vou tampar O ouvido Lorde Você quer apanhar? Isso vai doer muito Não 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 quero Lorde Por que Você Por que Você tirou Nota zero Nota baixa Nota zero Ah É que Porque É que Porque A minha professora Tava no banheiro Naquela hora É por isso Que eu não fiz Ô Ô Lorde Por que Você não pediu Por que Você não pediu A ajuda Dos 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 Seus amigos Dos seus amiguinhos Dos colegas Ah Eu pedi A ajuda Delicinho Mas Ele não Mas eles Não quis Me Me Mas eles Não quis Me Me ajudar Fazer tarefa Porque Porque a tarefa É minha Eu tenho que fazer Sozinha Porque eles falaram Tá bom Mas não passa mais isso Agora vai pro seu quarto Dormir Você tá de castigo O que? De castigo? Sim De castigo E vai pro quarto Dormir E antes disso Vai entregar sua roupa E pra dormir Porque você tá De castigo Por um Por Dois meses Sem acesso De televisão De televisão Tá bom Ai Vocês São muito Chatos O que você Diz Seu Onde? Nada Não falei Nada Ah Bom Agora coloca Seu óculos De dormir Ai Tá bom Vocês São muito Chatos O que você Diz Seu Onde? Nada Não falei Nada Ah Bom Agora coloca Seu Sua roupa Pra dormir Você tá De castigo Por Dois meses Sem assistir Televisão O seu Óculos De dormir Gente Só Fuxi Calma aí Pera Calma aí Gente Só Fuxi Que isso Aqui é O óculos De dormir Tá Pronto Agora vai Dormir Só Fuxi Que tá Fechado Os olhos Fim Pera 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 Pera